chegamos meu coração chegamos e já tive uma surpresa aqui pra estacionar o carro custa 25 conto 25 mas não tem problema é uma vez desde infância eu queria ver o mickey mouse e agora a gente está na disneylandia paris massa 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 pois a gente veio comemorar os nossos 12 anos e meio de casado meus companheiros e minhas companheiras milionárias agora olha só tô aqui ó diz bem pobre massa gente massa agora tem 22 parques né agora a gente vai escolher qual parque a gente vai eu creio que a gente vai nesse aqui porque o estúdio é um pouquinho menor e é muito massa agora vou mostrar pra vocês realizando um sonho estou em paris eu vi quase me emocionei vocês sabem que assim quando eu vejo a torre eu choro mas esse aqui também quase né tô muito feliz de estar aqui esse ano disneylandia paris completa 25 anos acho que dá pra ver né então parece que tem algumas outras coisas aqui especiais gente agora que eu me toquei quando eu era criança que eu assisti os vídeos da disneylandia na televisão eu ficava pensando meu sonho um dia para meu sonho um dia é ir na disneylandia era o sonho de toda criança né que assistia os desenhos da disneylandia é pica pau é tom e jerry todas essas coisas então eu tô realmente eu não sou eu não tô indo na flórida mas tô aqui em paris então é mais um sonho conquistado na minha vida agora sou eu sou adulta quase velha mas assim sabe é uma coisa que agora que eu me toquei que eu tô realizando lá muito basta você sabe que eu sou muito salona né então pois eu volto lojinhas aqui é muito massa gente parece aquelas tudo assim sabe da minha infância de quando eu via na televisão as lojinhas assim gente é muito massa muito mesmo agora deixa eu falar o que compensa é você comprar os cartões né os ingressos pra fim é pela internet compensa muito mais do que você comprar aqui na porta é a gente pagou para quatro pessoas não dois adultos e duas crianças 255 euros então compensa muito mais porque se a gente tivesse comprar daqui nossa ia ser bem mais caro do que comprar online vocês sabem que eu sou muito chorona né aí o castelo o castelo parece que eu boto o óculos de volta o castelo da disneylandia muito massa pra quem não tinha nada e hoje tá realizando o sonho de infância é muita muita coisa muita coisa olha que castelo lindo gente O que é isso aí é e aí para vocês sabem que eu sou muito chorona né então eu choro por tudo mas de vez aqui eu realmente me emocionei ainda não é assim como ver a torre que vocês sabem que a torre pra mim é algo muito muito grande mas de estar aqui é muito massa gente vale a pena vale muito a pena olha que lindo agora deixa aí que a gente tem que ir pra aí para enfrentar as filas grandes né que são uma maior do que a outra e eu tenho certeza que a gente não vai ver tudo não vai poder entrar em todos os brinquedos até porque as filas são enormes aqui agora nós vamos entrar no palácio da branca de neve e os sete anões tá bem alto mano olha pra cá então tchau tchau ai que eu não gosto disso não eu vou vomitar eu não gosto de rodar desses negócios ai meu Deus do céu não é mais pra mim não mano olha olha ali ó bem-vindos é português nós na lina ele está na linda é mas aqui temos a Londra foi incrível ai que massa que legal corre, vou chorar fielaffiana Ai, que besta eu sou Gente, eu choro por tudo Sério, depois que eu tive filho Eu fiquei tão chorona Mas tão chorona Vou tirar uma foto ali com O Pluton E o cachorro E aí, eu tô nessa frescura aqui De querendo chorar, né? Coisa beijo Tô até com raiva de mim Mãe, eu tô 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 com Mãe Mãe, você vem de Rondônia Entendeu? Pra Paris Pra ver o Mickey Mouse O bendito abençoado do marido Não quer tirar uma foto com o Mickey Mouse Me diz o que que eu faço Numa hora dessa Só porque a gente tem que esperar Quase uma hora na fila Pra tirar uma foto com o Mickey Mas eu vou tirar mais tarde Nem que ele espere lá fora Mas eu vou tirar essa foto com o Mickey Não é todo dia que a gente encontra Alguém assim, sabe? Quase igual, sabe o nome? Mickey Mouse Mickey Lady Ui, quase igual Vou tirar uma foto com o nosso Mickey Gente, tá calor Calor Só vendo Fala, mulher Agora que eu vi o preço Esse castelo aqui, ó É 5.900 euros Fala, mulher Eu tô vendo bem Não, é 300 Mas esse aqui é 5.000 mesmo, olha 6.000 praticamente Não, mulher Eu tô vendo Esse outro sapatinho 329 euros Muito caro Sapatinho de Cinderela Quem iria comprar um negócio desse, gente? Tem gente que compra, né? Olha os preços A coroa ali atrás Até que tá bonitinha E é 70 euros Ó Dá pra comprar Pensa no cansaço Que a gente tá A gente tá no cansaço Tão grande Olha aqui, ó Família toda reunida Gente, se eu pudesse Que eu posso Que eu vou fazer Vou me deitar aqui nesse chão Ai Queria dar o meu soninho Dormir um pouquinho Porque Tá um cansaço Tão grande Por causa do sol O sol Tá matando Ai, é um cansaço Ai, é um cansaço Um cansaço Vou ser bem sincera Pra vocês A expectativa Não tá sendo Como eu imaginava Porque Eu nunca tinha vindo Na Disney, né? Então eu pensava Uau Mas não tá sendo Tem um outro parque Né? E pra ir pro outro parque Tem que pagar a entrada também Mas a expectativa Desse parque Não tá sendo Lá não Praticamente Os brinquedos Que a gente foi Até agora São brinquedos Que Quase igual No mesmo parque Que tem lá Na Holanda Então E E o ingresso De lá É 40 euros Meu amor Aqui Os olhos da cara Ainda custa um rim Se eu te falar Que eu sou um pouco Sedentária Tu acredita? Eu sei que tu acredita Eu sei Olha só Tá vendo isso aí? Isso aí é uma atração Que você sobe Meu filho Você sobe Isso é uma árvore falsa Aí você sobe nessa árvore Você sobe Você sobe Você sobe Você sobe tanto Que você chega quase no céu Aí eu disse assim Eu vou voltar? Não Eu quero ir pro céu Mas também Eu sei que é difícil Pô Mas não Desse Tô aqui esperando Quando eu me tornar Fitness Aí eu subo De um pé só Tamba Minha gata Adivinha onde é que eu tô Num barco aqui Dando de Titanic Cadê meu Cadê meu Leonardo DiCaprio Ah tá ali ó Perdeu o cabelo No caminho Mas não tem problema Vá lá mulher Se esse meu telefone Cair aqui embaixo Já era amiga Já foi Só outro Novinho Gente ó Se vocês quiserem Vim aqui E passear num brinquedo legal É aquele ali Mas aí você vai esperar o que? Uma hora na fila amiga Então se você tiver assim Tempo pra vir cedo Vai pra aquela fila logo ali Que a gente esperou uma hora Mas valeu a pena Eu quase Fico louca ali dentro Mas valeu a pena Agora deixa eu dar aqui Sabe de Titanic Que não vai afundar Tá dando de rica aqui Ai tô grelhando pessoal Grelhando aqui nesse sol Agora pensa A gente tá esperando aqui A gente tem uma parada aqui né Vamos dizer assim Eles chamam de parada Sei lá como A gente tá esperando aqui Passar Negócio do Mickey Mouse E tudo Tem muita gente aqui Agora eu tô grelhando Assando nesse sol quente Ok Tá vendo E aí Olha o legal Oh muito massa Olha mano, é muito massa, olha que legal Muito legal, bem que eu sou baixinha não dá pra ver muita coisa Ah, que lindo Esse cara deve estar assando dentro dessa roupa A gente vai entrar aqui nos carrinhos bem legais E aí o meu, quem irá me dirigir? Vai ser tu t'es sabe Tu irá dirigir com a mãe? Tu irá dirigir pra mamãe? Tu irá levar mamãe pra onde? Não sei Tu não sabe Vamos ver o Mickey Mouse Meu campeão, né? Dirigir no nosso carro rosa, amigas Nossa, né Thiago? Passeiva Olha que massa Pena que eu não vou poder ir no Star Wars Os meninos ainda não tem altura o suficiente pra ir Porque logo ali sobe uma montanha russa Então a gente não vai poder ir nesse brinquedo, infelizmente O que é, Manoel? Não sei o que está aqui dentro Ali dentro? Com certeza Me sentindo uma criança Me sentindo uma criança Me sentindo uma criança Dando de rico Com meus filhos Coisa chique Agora deixa eu brincar Vem sai Vem sai Vem sai Vem sai Provid o banco Vem sai Color Veal 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 Olá, Rosy. Olá, Louie. Você conhece os convidados? Claro, senhoras e senhores. Nós nos convidamos a convidados. E? 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 Eu quero... E? 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 Olha só quem chegou, nossa amiga Raposeu. Mulher corta esse cabelo e me dá, mulher. É, o cabelo mais bonito é esse Isso é fácil Espere, eu acho que eu fiz uma pequena erro Ah, que lindo Gente, a Branca de Neve tem um gatinho, viu? Bichinho se destacou E o príncipe ali em cima, viu? Povos e povas, queridos e queridas Já toda descabelada, acabada aqui, meu amor Olha ali, ó Já dando tchau ali, né? Acabou por aqui, meu amor Acabou por aqui, por hoje é só Vamos dar tchau ali pro castelo Tchau, castelo, coisa muito linda Pessoal, vou encerrando por aqui O dia foi muito longo Andamos muito Não comemos quase nada Mas, pois é pessoal, esse foi o meu dia Se você gostou desse vídeo Dá um like aí, compartilha, se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo E foi assim, um sonho realizado As expectativas eram grandes Mas, não foi lá o que eu imaginava Mas mesmo assim, tô muito feliz E a gente se vê a próxima vez Fica com Deus E me segue lá no Instagram No Instagram E a gente se vê até a próxima Beijo, tchau Pra encerrar Olha essa música Música do Chaves Música da minha infância Mara, mara, mara Já encerrando o vídeo total Diz que ia encerrar E encerrar São 11 horas da noite, olha Vocês estão ouvindo os fogos Daqui do nosso acampamento Eu tô olhando direto Pros fogos de artifício Que está soltando lá em Na Disney No parque da Disney Então a gente não quis ficar Até 11 horas da noite A gente veio mais cedo E daqui eu tô assistindo, mano Coisa mais boa Agora sim Me despeço de vocês Se inscreve aí, viu Deixa o seu like Tchau, tchau Tchau